Quando eu não puder pisar, mas não andar Quando as minhas pernas não puderem abenhar Levar meu corpo junto com o meu salário E o meu anel de pão e trego aqui, verei se usar Quando eu não puder pisar, mas não andar Quando as minhas pernas não puderem abenhar Levar meu corpo junto com o meu salário E o meu anel de pão e trego aqui, verei se usar Eu vou ficar no meio do pão espirando Minha escola me demorando, mais um carnaval Antes de me despedir, deixo essa lista mais novo O meu anel de pão e trego aqui, verei se usar Antes de me despedir, deixo essa lista mais novo O meu anel de pão e trego aqui, vá Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feio de samba De samba pra gente salvar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feio de samba De samba pra gente salvar É isso aí, dona Regina, valeu!